Veja agora mais um produto Shoptime! Sofá 3 Lugares Monroi Couro Marrom Ristreto. Torne o ambiente da sua sala mais elegante com este belo sofá que possui. 85 centímetros de altura, 2 metros e 1 centímetro de largura e 90 centímetros de profundidade, pesando aproximadamente 69 quilos. A Ristreto é especializada em estofados, criando assim produtos que decoram sua sala de estar, sala de televisão e ambientes diversos, onde haja necessidade de acomodação com conforto. O sofá Monroi é fabricado com madeira reflorestada e revestido em 100% de couro natural, proporcionando muito mais elegância e imponência para qualquer ambiente. Com este sofá, você terá muito mais conforto e poderá desfrutar de ótimos momentos em um produto de qualidade e confiabilidade. Sofá 3 Lugares Monroi Couro Marrom Ristreto. Elegância em alto nível.